Obrigado por virem, filhotes! A buzina do trem assustou as vacas do Fazendeiro Al. Elas correram pra cidade e estão vagando por lá. Precisamos ajudar o Fazendeiro Al a colocá-las de volta no trem antes que ele parta. Sky, preciso que você localize as vacas do céu. É isso aí! A Patrulha Quenina tá com tudo! Sky, hein? Vaca-muflagem! Quando vir uma vaca, toque nela. Fique atento com vacas escondidas. Muito bem, Sky! Vamos achar essas vacas pro Fazendeiro Al. Você achou uma! Você conseguiu! Ali está uma vaca! Vaca à vista! Você conseguiu! Ali está uma vaca! Você achou uma! Você conseguiu! Bom trabalho, Sky! O Fazendeiro Al vai ficar muito aliviado! Cai para brincar com ela! O Chase está em uma patrulha! Ele vai voltar logo! Olha! Petiscos apareceram na estrada sinuosa! Pegue todos pra ganhar o prêmio! O que é isso? É um distintivo da Patrulha Canina! Continue pegando biscoitos pra ganhar o prêmio escondido no distintivo da Patrulha Canina! Continue pegando biscoitos pra ganhar o prêmio escondido no distintivo da Patrulha Canina! Continue pegando biscoitos pra ganhar o prêmio escondido no distintivo da Patrulha Canina! Você conseguiu! Os petiscos estão na estrada sinuosa. Pegue todos para ganhar um prêmio. Toque no anel de aceleração para usá-lo. Você é o filhote mais rápido da cidade. Dirija sobre essas marcas para ganhar aceleração. A Kate precisa de ajuda. Toque nela para ver o que ela precisa. A Kate precisa de ajuda. Toque nela para ver o que ela precisa. Siga os pontos para chegar no seu destino. Olha, é a Kali! Bom trabalho, filhote! A Kate está muito feliz agora que a Kali voltou. Toque o botão do Raider para ir em uma missão de resgate muito especial. Patrulha Canina, para o farol! Tchau! 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 E aí